Bom dia, gente! Glória a Deus por mais uma semana que o Senhor nos concede. Eu quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus abençoe tudo o que vocês fizerem durante essa semana e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, eu queria mostrar hoje aqui para vocês como é que estão os enxertos. Que foram feitos no dia 7 do mês passado e eles estão hoje com 40 dias. Então está aqui, olha gente, como é que estão os enxertos. Esse daqui é um enxerto que eu fiz de garfagem, é uma ponteira, está bem bonita. Aqui, olha, os enxertos de pressão. Estão com 40 dias. Ainda estão com plástico, ó, que acaba que eu faço uma coisa, gente, faço outra e não dá tempo de fazer tudo no mesmo dia, né? Porque dona de casa tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ainda tem as plantinhas para cuidar. Mas, glória a Deus por isso, né? Então, aqui, olha gente, estão perguntando ainda a questão se eu tiro esse plástico para poder colocar no sol. Ou se ele fica no sol com esse plástico. Então, está aqui, gente, olha, a planta está no sol, né? Elas estão tomando sol. Estão com plásticozinho ainda. Eu só vou retirar, gente, esse plástico aqui. Quando completa, uns 30 dias. Esses daqui já estão passando, né? Porque elas já estão com 40 dias. Então, já era para eu ter retirado. Mas, faltou um pouquinho de tempo, né? E a gente acaba que vai deixando. Mas, como vocês podem ver, olha, estão super bem os enxertos, ó. Estão com o plástico. A gente só tem que tomar cuidado, gente, quando fica com o plástico. Depois que fura aqui, olha, depois que saem os brotos. Para que não fique entrando água nessa parte aqui, olha, onde já furou. Para não acumular água aqui no nosso plástico, aqui dentro, olha. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando for regar, rega só o substrato. Evita de estar molhando aqui em cima, olha. Para não ter infiltração. Se não tiver infiltração, gente, não tem problema ficar esse plástico aqui, tá? Pode deixar ficar 30 dias, 40 dias. Não tem problema nenhum. E o de garfagem, eu sempre deixo 60, 90 dias. Por causa da cicatrização. Mas, como eu disse, evitando de molhar essa parte para não infiltrar, né? Molha só aqui, olha, no substrato. Então, está aqui, olha, os enxertos, né? 40 dias, estão bem bonitos, bem saudáveis, ó. Olha que beleza que está. Aqui eu já fiz adubação nesses com gotas mágicas, como eu falei para vocês. Gotas mágicas, gente, é um kit de fertilizantes que eu utilizo, né? E também tenho, acho que, por volta de uma semana, que eu coloquei o osmocote. Eu não tinha colocado ainda, porque como eu falei para vocês no outro vídeo, Eu ia estar fazendo a mudança delas, daqui dessa sacola, para colocar nos vasos, né? Mas eu resolvi deixar mais um pouco aqui e trocar só quando eles já estiverem no ponto de venda, né? Então, vão ficar aqui mais ou menos mais um mês para poder eu passar para os vasinhos, né? E é o tempo que esquenta mais também, porque ainda está chovendo. Vez ou outra, vem e dá uma chuva. Então, gente, está aqui, olha, os enxertos. Foram feitos no dia 7, né? Do mês de maio. Estão hoje com 40 dias. Ó, estão bem saudáveis, bem bonitos mesmo. E eu quero mostrar também para vocês os outros que eu fiz no dia 5. Eu vou só dar um pause aqui para eu ir lá onde estão os outros, tá? Esses aqui, gente, são os que foram feitos no dia 5 agora. 5 de junho. Como vocês podem ver, eles estão tomando sol. Aqui já passou das 10 da manhã, né? Eles estão tomando sol. Já tem aqui, olha, enxerto que já está saindo, olha, broto. Estão com 12 dias hoje. A maioria já está com as gemas inchadinhas, né? Já está brotando. Tem alguns, olha, que eu coloquei com saquinho, né? Esses aqui são enxertos de ponteira. Por isso que eu coloquei esse saquinho. Aí tem essa dúvida também, né? Coloca esse saquinho, não coloca. Às vezes, gente, quando o galho é muito fininho, eu coloco para evitar de ressecar, né? Depende da estrutura. Aqui também, olha, eu coloquei. Está super bem aqui. Mas tem esse aqui, olha, que eu não coloquei, né? E está bem do mesmo jeito. Aqui, olha, tem esse outro também que eu fiz. Também não coloquei, mas ele está super firme, olha, está bem. Aqui outro, também não está coberto. Então, gente, eu faço dos dois jeitos. Geralmente, eu coloco mais o saquinho quando eu faço assim, olha, essa ponteira usando cola. Eu acho que ele resseca mais do que o outro que é feito de garfagem. Aqui, olha, era só uma ponteirinha. Também fiz, olha. Fiz com cola, mas já está saindo uma folhinha aí. Aqui é o broto do cavalo. A gente quebra, né? Para não tirar a força do broto novo, do enxerto. Olha. E está aqui com a sacolinha, né? Todos esses dias. Doze dias. Ele mantém a umidade aqui dentro, né? Então, é isso, gente. Queria mostrar para vocês, né? Como é que está aqui a evolução do nosso trabalho. Mandar um abraço aí para todos vocês que têm contribuído, né? Com o nosso trabalho. E mostrar aqui para vocês, olha. Eu sempre falo que eu uso a fita de enxertia. Mas, como eu estava sem a fita uns dias atrás, eu usei esse saco de geladinho. Esse mesmo saquinho, olha aqui, que eu usei para colocar ali naquelas mudas que são os enxertos de ponteira. Então, ele é um saco bem fininho. Tem uns que são mais grossos, né? Mas, esse ele é bem fininho. E eu fiz aqui, olha, um enxerto. Isso aqui é um enxerto de uma mini. E, como vocês podem ver, olha, ele está com o plástico. Mas, os brotos já furaram, olha, o plástico. Então, gente, tem que prestar atenção. Tem alguns plásticos que o broto vai conseguir romper. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Que o broto vai romper, olha, normalmente. E vai ter um outro plástico que não. Vai depender da espessura do plástico que você vai usar. Então, eu fiz esse aqui. Mostrando para vocês. Porque sempre tem essa pergunta, né? Eu abri o saco de geladinho e usei, né? Como se fosse uma fita. Depois eu já vou retirar, porque ele já está saindo, né? Já furou. Depois eu já posso retirar esse plástico aqui. Então, é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês. Desses que eu fiz aqui, por último. Só esse aqui, olha, que não deu certo. Eu já vi aqui que ele apodreceu. Eu já vou estar retirando ele. Para não passar a podridão para o cavalo. E daqui a mais uns dias, já refaço. Faço outro enxerto lá. Então, um grande abraço para vocês, tá? E até o próximo vídeo.